Bandeira do Paraná. E aí, pneu, salve. Ai, não é assim, é bandeira, ovelha. Ovelha do... Branca com fundo verde escuro, escrita Parana. Não é... Não é assim, cara. Um quadrado verde escrito Parana. Não, obrigado pelo Bic de Ovo. The Witcher 3. Olha, ficou bom, Luiz salvou. Luiz salvou, o dia volta. Bandeira do Paraná, cara, salvou muito. God, Hiro. God. Não é a última. Panamá! Panamá! Ai. Ai, 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 meu namorado.